Bom dia meus queridos inscritos do canal em sintonia com a natureza Tudo bem com vocês? Espero que sim No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os meus pés de pouca Porque agora é época de inverno e é época de frutas cítricas Olha só como que está o meu pezinho de pouca Ele não produziu muito esse ano Sei lá o que aconteceu Vou escolher uma para nós colher Vamos ver Vamos escolher uma bem amarelinha Olha só Veja ele está com a casca bem grossinha Vamos ver como é que está pessoal Eu tenho esse aqui Parece um cavalo Esse aqui é da semente Vamos ver se ele vai produzir Olha já amarelo Tem alguma coisa amarelando aqui no jardim Porque está chegando o inverno Olha esse aqui É pouca também E esse ano ele nem produziu Parece que deu uma peste nas poucas Aqui eu estou no pátio das minhas galinhas Ficam aqui para trás Olha a gatinha E eu vou colher Olha tem eles essa aqui Então amarelinha Essa aqui é mais É outra qualidade Olha só Vamos colher um Depois a gente vai provar elas Olha para cá eu plantei mais algumas Estou fazendo um pomar aqui para trás também Né gatinho? Né gatinho? Diga oi para o pessoal Olha só Aqui Vamos ver esse aqui o que é Esse é o pé novinho Olha Ai é tangerina Para dar mimosa também O ano que vem Mais ou menos começa a produzir já Aqui tem mais um Olha só Esse é laranja Beira Olha pessoal Onde é? Você olha Tem galinha O paçoca está aqui E eu vou falar para o paçoca ir para lá Que aqui ele não pode ficar Vou levar o paçoca já Levei o paçoca A jubiscré ficou ali É assim né Quem filma vlog em casa Aqui tem mil bichos É desse jeito Aqui tem um pezinho de ameixa Olha lá as pontinhas Meio querendo produzir já Aqui tem mais um cítrico Esse aqui eu acredito que seja de laranja Não tem papelzinho Olha lá A metida ficou lá da jubiscré Aqui sai a gata E o passarinho Aqui também pessoal Tem uns pés de mimosa Que é do vizinho Mas aí a gente ele Cede para a gente colher Olha Vou mostrar para vocês Vamos Colher aqui umas Duas Eu acredito que seja de pouca Olha essa grandona Olha só Não está bem amarelo E aqui tem mais Colher uma de cada pé Olha essa aqui já é diferente Essa aqui é linda Nossa que cheiro bom Nossa Vou pegar aquela amarelinha Olha só Ela é mais Essa aqui é mais lisa Vou mostrar Olha É mais lisa E aqui tem um pé de laranja E aqui tem daquelas outras Desfedidinha Tá vendo Olha só Essa aqui acho que é mexerica Olha que lindo que é Que está O pé de laranja Vem de longe Só que é um enfeite Vamos colher um Essa aqui é boa Depois que gia Olha só Enquanto não gia Ela é azedinha Ela é menor Ali em cima tem um galho Mas é muito linda Olha aqui tem um pé de banana E tem a jubiscreia Tem mais Né jubiscreia O que você quer ir Vamos para lá Olha lá Mas a gente colheu A gente vai para onde Chegou mais um gato E é assim a vida da gente Aqui no sítio Né Você sai andar Sai todos os bichos juntos Mimosa Cajubiscreia Copaçoca E com as mimosas A gente vai Comer elas Né Nada mais significativo Que Comer uma mimosinha No pé Olha que coisa mais linda Me diga se tem coisa mais gostosa Que comer uma Mimosa No pé de mimosa Olha que delícia Intense o cheirinho Olha lá Nada melhor que comer uma Fruta do pé Paçoca está aqui Eu espero que vocês estejam servidos Hoje eu vim mostrar para vocês A fartura que é o meu pomar E as minhas mimosas Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostar Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E até o próximo vídeo Tchau